Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana Zamar do blog sonhodehomeoffice.com e no vídeo de hoje eu quero trazer um depoimento sobre o curso Máquina de Conteúdos da Mafalda e do Tiago. E eu tô aqui não só como amiga deles, como admiradora do trabalho deles, mas eu tô aqui também como aluna do curso. Sim, eu adquiri o treinamento Máquina de Conteúdos, porque apesar de eu já estar bastante tempo no mercado e já ter resultados, eu sempre tive um pouco de dificuldade nessa parte de organizar a criação de conteúdos. Nessa parte de planejar a criação de conteúdos, quando você visualiza todo esse planejamento, você consegue criar estratégias mais assertivas e eu sempre fui muito bagunçada com isso. E quando eu soube desse lançamento, assim eu fui uma das primeiras a adquirir, porque eu já conheço o trabalho da Mafalda e do Tiago, eu sei o quanto a Mafalda é boa em criação de conteúdos, eu sempre acompanhei os conteúdos da Mafalda, tanto do blog quanto no canal, admiro demais o trabalho deles e tinha certeza que o que tinha dentro desse treinamento iria me agregar de uma forma ou de outra. Então, como que isso pode agregar pra você? Pra você que é um iniciante, eles ensinam dentro do treinamento, desde planejar e validar o conteúdo, até criar os diferentes tipos de conteúdo pra blog, pra canal do YouTube, pra redes sociais, inclusive conteúdos pra e-mail marketing, tá? Então, na verdade, o foco é a criação de conteúdos que vendem, independente de onde você vai fazer a divulgação desses conteúdos. Uma coisa que é muito legal é que a Mafalda, ela abre o calendário editorial dela, dentro do curso, e ela disponibiliza essa mesma planilha pra gente, então eu já tô me organizando diferente do que eu fazia. E uma coisa assim que eu achei muito bacana, que todas as pessoas precisam disso, é que eu aprendi a criar um conteúdo base, e a partir desse conteúdo, você multiplicar em outros diversos conteúdos, tudo baseado nesse conteúdo principal. Então, com isso você ganha muito tempo, você otimiza o teu tempo, e tá sempre com conteúdo suficiente pra nutrir todas as mídias aí, toda a estrutura que você trabalha. Então, esse é o meu depoimento totalmente positivo pro treinamento máquina de conteúdos, então ele pode contribuir comigo, que já sou mais adiantada, e vai poder contribuir com você, que é totalmente iniciante também, porque eles ensinam do zero a criar um conteúdo, os diferentes tipos de conteúdos, e eu acho que esse tipo de treinamento é fundamental pra qualquer pessoa que quer trabalhar com tráfego orgânico. Então, além de deixar o meu depoimento, eu quero deixar o meu agradecimento aos dois. Obrigada por nos entregar um conteúdo de tanta qualidade. Eu vou deixar o link pra você que quer conhecer o treinamento máquina de conteúdos, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não é sempre que o carrinho tá aberto, então se você tiver algum interesse, entre lá e se cadastre pra ficar numa lista de espera. Quando tiver novas turmas, você vai ser avisado, né? Porque eles gostam de cuidar de pertinho dos alunos, né? Então, não é sempre que o curso tá disponível pra venda. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Se você não for inscrito no canal, tem convido a se inscrever, deixa seu like se você gostou desse conteúdo. Caso você entre por meio da minha indicação, você terá acesso aos meus bônus. Vou deixar aqui embaixo o link pra você conhecer os meus bônus. E a gente se encontra lá no grupo de alunos do treinamento máquina de conteúdos. Obrigada por ficar comigo e até o próximo vídeo.